E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o TecMob e pessoal, neste vídeo eu vou mostrar pra vocês como você faz pra você tá excluindo a sua conta aqui do Menser, tá? Lembrando que pessoal, infelizmente se você quiser somente tá excluindo a sua conta do Menser, você terá somente a opção de desativar. Agora se você quer excluir ela definitivamente, você precisará tá excluindo a sua conta do Facebook e vamos tá deixando aqui pessoal, um link aqui abaixo de como você faz pra tá excluindo a sua conta do Facebook 100% atualizado. Eu quero pedir pra vocês já irem deixando o like aqui abaixo, inscrevendo-se no nosso canal e ativando as notificações, porque assim que sair o vídeo vocês vão ser um dos primeiros a serem notificados e aí isso vai estar ajudando demais a gente aqui do canal, ok? Pra você desativar sua conta aqui do Twitter, é, do Twitter não, perdão, do Menser, você vai entrar no Menser e vai tocar aqui na sua foto de perfil, tá? Tocando na sua foto de perfil, role para baixo até você chegar em configurações da conta. Tocando aqui em configurações da conta, ele vai te levar aqui pra essas opções aqui e nessa categoria aqui de conta, você vai tocar e tocando aqui, é, deixa eu voltar aqui pra mostrar pra vocês, você vai tocar em informações pessoais e você tocando aqui em informações pessoais, ele vai mostrar aqui pra vocês nome, informações de contato, confirmação da identidade, gerenciar conta. Você vai tocar em gerenciar conta e você tocando aqui em gerenciar conta, vocês podem ver que ele já deu pra gente aqui a opção de desativar, onde você vai tocar em desativar e tocando aqui em desativar, você vai informar a sua senha do Facebook, tá? A sua senha do Menser e vai tá tocando ali em continuar e assim você vai tá, é, desativando tua conta do Menser, tá? Aí só vai ser a conta do Menser e você vai poder usar o Facebook normalmente. Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, se gostou curte, compartilha e não se esqueça de se inscrever em nosso canal.